Vou pedir o meu pai pra me ajudar Vou pedir o meu pai pra me salvar Vou pedir o meu pai pra me ajudar Vou pedir o meu pai pra me salvar O Molo chegou e estará bom ver O Molo chegou e vai dizer Mas quem mexer com o meu pipa vai comer E quem mexer com o meu pipa vai comer Sarabá, 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 todo fogo de Aruanga Sarabá, 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 tô achando meu irê Sarabá, 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 tô tomando a ele Vou pedir o meu pai pra me ajudar Vou pedir o meu pai pra me salvar Vou pedir o meu pai pra me ajudar Vou pedir o meu pai pra me salvar O Molo chegou e estará bom ver O Molo chegou e vai dizer Quem mexer com o meu pipa vai comer Quem mexer com o meu pipa vai comer Sarabá, 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 ratão do fogo de Aruanga Sarabá, 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 paixão do meu irê É sarabá, 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 ratão do fogo de Aruanga É sarabá, sarabá, ratão do fogo de Aruanga É sarabá, sarabá, ratão do fogo de Aruanga É 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 sarabá, ratão do fogo de Aruanga Sarabá, ratão do fogo de Aruanga É 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 sarabá, ratão do fogo de Aruanga Aba-lê-la, ei, é nao ranga A comida que eu quis a levar A tudo, é nao ranga